Pois bem, muito bom dia a todos que estão aí acompanhando a programação da Rádio Cidade. Estamos aí no mês de setembro, setembro amarelo, né? Com certeza um mês muito importante de prevenção aí ao suicídio e com um slogan muito bacana, muito legal, que a sua vida, ela importa, é importante e você não está sozinho, né? Por isso que o Caruaro Shopping, juntamente com a Universidade Maurício de Nassau, montou um estande aqui no Caruaro Shopping justamente com alguns serviços para ajudar essas pessoas que porventura estejam aí depressivas ou até mesmo pensando em suicídio, mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Alas Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaro Shopping e vai passar mais detalhes para a gente quais são os serviços que são oferecidos aqui nesse estande que foi montado no Caruaro Shopping. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes da rádio e telespectadores aí, né? Bom, o espaço está montado aqui no corredor do hipermercado, tá? Ele funciona no horário das 10 da manhã, 10 da noite, de segunda a sábado e domingo do meio-dia às 21 horas. É importante ressaltar que a gente tem 10 serviços prestados aqui para a população em parceria com a UniNassau. Nós temos desde glicemia capilar, que é uma questão de saúde, plantão jurídico, se você está precisando dessa área também, plantão psicológico é tão importante nessa ação. A gente acredita que a solidariedade com a pessoa que está precisando disso é muito importante, não só nesse mês, mas fazer um acompanhamento psicológico ao decorrer do ano, isso é muito importante para vocês. É importante ressaltar que todas as informações você encontra nas redes sociais do Shopping e também com o pessoal da faculdade. Ok, Wallace, obrigado aí por suas informações. Conversamos aqui com o Wallace Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaro Shopping, passando essas informações sobre os serviços que estão sendo oferecidos aqui. Agora a gente vai conversar com Danila Ascioli, ela que é coordenadora do curso de Psicologia da UniNassau aqui em Caruaru. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conta para a gente qual a importância do Setembro Amarelo, principalmente para aquelas pessoas que porventura pensam em suicídio e só reforçando, realmente sua vida importa, a pessoa não está sozinha, então não está sozinha. Conta para a gente qual a importância desse mês. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia a todos e a todas, os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui. O Setembro Amarelo é uma campanha que desde 2003 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu no calendário mundial como um mês de reflexão à valorização da vida, de estimular as pessoas a pensarem sobre suas próprias vidas. Se a gente for pensar na nossa vida, a gente acaba encontrando as angústias. No nosso dia a dia é muito corrido, nós estamos dentro do trabalho, nos espaços de educação, saindo de um lugar para outro. E acaba que a gente não tem tempo de nos cuidar. Então, o Setembro Amarelo é um mês que a gente estimula as pessoas a pensarem sobre o cuidado em saúde mental o ano inteiro. Os dados apontam que o Brasil está aí liderando, entre os países, mais ou menos o oitavo país que mais tem práticas de suicídio, acontece a morte pelo suicídio, é tentativa no mundo. E ainda é, de fato, uma das principais causas de morte no nosso país, inclusive com jovens, pessoas muito jovens, de 15 a 29 anos. É a segunda maior causa de morte. Como é que os familiares podem ajudar nessa observação? Observe o comportamento. O nosso comportamento, ele diz muito daquilo que nós estamos sentindo. As pessoas que estão aí pensando em tirar sua vida, estão com essa falta de sentido de vida, elas acabam dando sinais. O isolamento, a pouca comunicação, um retraimento social, aquilo que ela gostava de fazer, ela já não faz mais, aquilo que dava prazer, já não dá tanto prazer assim para ela. Ela começa a ver coisas que eram extremamente importantes na vida dela, como agora obrigação, sente muita fadiga. Então, essas questões, elas precisam ser observadas. Ok, Danila. Obrigado também pelas suas informações. Conversamos aqui com Danila Ascioli, ela que é coordenadora do curso de Psicologia da Uninação aqui em Caruaru. Conversamos também com o Alas Carvalho, ele que é gerente de marketing aqui do Caruaru Shopping. Voltarei ao estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.